Vamos falar do Santinha, porque os jogadores do Santa Cruz já sabem qual foi o problema para a derrota diante do América Mineiro e prometem corrigir contra o Figueirense na Arena Pernambuco, sábado. É o monstro! Ah, é o Júlio. Então pronto, acompanha a matéria do Júlio Neto. Uns chegaram sorrindo e outros mais sérios. Mas a grande surpresa para eles no desembarque é que o Santa Cruz vai jogar na Arena de Pernambuco no sábado. Não, eu prefiro jogar sempre no Arruda. Nossa casa, onde a gente trabalha, onde a gente treina no dia a dia. Só que o gramado do Arruda não está em boas condições. No empate contra o Internacional em 0x0, estava mais para lá do que para cá, viu? Infelizmente o gramado não passa as condições para a gente realizar um bom trabalho. E a Arena a gente está em Pernambuco, acho que o torcedor vai nos apoiar, tenho certeza disso. A equipe está bem, a equipe está focada nesse próximo jogo, até porque a gente está jogando em casa e vindo de uma derrota. A derrota foi contra o América Mineiro por 1x0. Um golaço, por sinal. O Santa Cruz não teve força ofensiva. A falta de jogadas de ataque já foi detectada pelo elenco. A gente comentou, né? O último passo ali que não encaixou. Então a gente tentou criar o bastante, é tanto que chegamos muitas vezes lá na frente, mas o último passo que poderia definir em conclusão ali de gol, não conseguimos. Para lotar a Arena de Pernambuco contra o Figueirense no sábado de São João, a direção fez promoção de ingressos. A partir de R$10, o torcedor pode garantir a entrada.